O Ministério Público se organiza para discutir a proposta de agregação de comarcas no interior do Piauí. A medida, segundo o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Erivan Lopes, segue orientação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A gente passa a falar agora com o presidente da Associação Piauiense do Ministério Público, Glécio Setúbal. Bom dia, doutor Glécio. Bom dia, bom dia, Tiago. É uma proposta razoável no entendimento dos promotores de justiça que também serão atingidos diretamente por essa medida, caso ela se confirme? Isso. A gente precisa ter em mente que, inobstante nós não tenhamos essa atrelação de dependência ao Tribunal de Justiça, mas é necessário que, em se ocorrendo essas agregações, nós teremos que fazer algumas adequações para melhor servir à população, que é o nosso principal objetivo, mas também nós temos que, de certa forma, nos adequarmos para acompanhar o judiciário, para não haver uma desarmonia entre os poderes. Já existe um posicionamento por parte da associação? Não. A gente, primeiro, assim como o Tribunal está fazendo uma discussão ampla, quer fazer uma discussão ampla, envolvendo a OAB, a própria Assembleia, o Ministério Público e a Associação dos Magistrados, nós também estamos lá no âmbito da Procuradoria. O Procurador-Geral vai baixar um ato determinando a criação de uma comissão e essa comissão vai ter integrantes, promotores dos substitutos até de todas as entrâncias do Ministério Público e procuradores e o representante da associação. O interessante é que a gente vai poder discutir propostas e formas disso também está fazendo as nossas adequações com base no que o Tribunal decidir. O senhor já teve acesso à minuta, ao texto, às comarcas que serão agregadas e qual a sua opinião, o seu entendimento, pelo menos inicial? É assim, a gente, na primeira, na proposta de resolução do desbargador Erivan, existe em torno de quase 40 comarcas que estão nesse plano de agregação. O grande objetivo que o Tribunal pretende, pelo que a gente viu nas propostas, é redução de custos, mas também são comarcas que há um bom tempo não têm uma movimentação processual grande. Da mesma forma, nós do Ministério Público, nós estamos com um problema de déficit de pessoal, os membros de promotores mesmo. Então, considerando esse ponto, que, só para você ter uma noção, nós temos cerca de quase 60 promotorias vagas do interior e a gente necessita estar preenchendo também essas promotorias, de certa forma, uma agregação eventual ocorrendo, nós também vamos ter que nos adequar e aí tentar fazer esse preenchimento dessas vacâncias de forma gradativa também. A questão é, não vai sobrecarregar? A sobrecarga, dependendo do plano, que a gente tem que fazer um período de transição, nós temos que analisar como é que vai ser essa repercussão, tanto para a sociedade, tanto para o nosso financeiro, para poder verificar se é possível a gente também estar acompanhando essa mudança que o Tribunal quer fazer. Já é possível pensar em adequações? É, a Procuradoria, segundo já tratativas que a gente, da associação, está tratando com o Procurador-Geral, nós, ele, a Procuradoria já está fazendo alguns levantamentos para fazer essas possíveis adequações. Nós não podemos esperar as agregações acontecerem para a gente começar a se programar, né? Então, a gente já está discutindo isso com o Procurador-Geral e é interessante que essa discussão seja bem ampla para que nós possamos, de fato, fazer essas adequações também e acompanhar, de certa forma, essas modificações do Tribunal, mas o grande objetivo é para não haver prejuízo à população. Foi fixado um prazo para esses encaminhamentos por parte dos promotores? Não, a gente está, vamos, o ato ainda não foi constituído dessa comissão, essas tratativas são pré-constituição desse ato, mas nós esperamos que, com a definição do Tribunal, nós já tenhamos um certo entendimento já afirmado. Então, vai ter uma programação de reuniões e tudo isso deve se arrastar agora em julho até agosto? É, vamos tentar fazer o mais rápido possível, né, para estar objetivando essas adequações necessárias. Nós conversamos com o Glécio Setúbal, presidente da Associação Piauiense do Ministério Público. Muito obrigado pelas informações, Glécio. Eu que agradeço. Bom dia para o senhor. Bom dia.